Salve rapaziada, cê é louco mano, se liga aí, mais um vídeo hoje com a imagem bem melhor agora Não sei se vocês perceberam aí, as vezes eu posto um vídeo com a imagem ruim, né? Um pouco não tão boa, e outro vídeo com a imagem boa, bom, porém são dois celulares, tá? O meu celular, ele tá com a câmera ruim, já quebrou a tela, mandei trocar e ele voltou com a câmera bem ruim mesmo, tá? Então não tá funcionando, e esse celular aqui é outro celular que eu utilizo, só que ele nem sempre está à minha disposição, entendeu? Quando tá sempre à tarde, daí sim eu gravo com ele e a imagem fica bem melhor, né? Eu vou tentar sempre gravar com esse celular aqui, tá? Pra mostrar pra vocês aí Bom, o vídeo de agora, ó lá, ó, tá bem organizadinho, já coloquei as bebidas que eu comprei hoje no Max, né? Que vocês viram aí, agora vamos fazer aqui o lucro detalhado sobre a compra que eu fiz hoje, tá? Hoje, como foi uma compra bem pequena e de, né, gulosemas e tudo mais Tem algumas coisas que vai ser lucrinho de centavos, cara Você pode achar que é pouco, mas não é pouco, tá? Você pode ganhar na quantidade E também eu vou te mostrar uma visão aqui pra você ter ideia de como que multiplica o dinheiro E às vezes a gente nem percebe isso, né? Bom, vamos lá então O que eu comprei hoje? Comprei uma caixa e meia de corote sabor que tinha acabado, pá Comprei a caixa fechada sabor de pêssego, sai muito, né? Tá lá dentro na geladeira, tá dando um grau lá, pá Olha só, se liguei Coloquei Focou? Cara, é muito ruim quando não foca assim Bom, coloquei alguns aqui, ó Já pra ir gelando Fica top, né, mano? Cé, louco Esse pêssego aqui caiu no gosto do povo, hein? Sai mais que limão Bom, peguei uma caixinha hoje barata Paguei 2,49, mano Então Só a cerveja que eu não achei Ó, lotadinho, mano Cé, louco O celular aqui tem imagem bem melhor, né? Olha só, já coloquei os litros ali, ó Já ficou bem top de novo a prateleira E eu espero que venda bastante hoje Porque eu preciso apurar esse dinheiro até amanhã Até meio dia Pra eu poder buscar a geladeira Já fechei o negócio e tudo mais Só que ainda não paguei, né, mano? Cé, louco Bom, vamos lá Primeiramente Tô com a nota aqui, ó Já tá até arriscadinha aqui Que eu fiz os cálculos Vamos lá Eu só não fiz o total de lucro total, na verdade, tá? De quanto vai dar tudo Porém eu fiz o lucro de cada coisa Vamos lá, então Deixa eu pegar aqui Vou gravando pra vocês Vamos falar aqui da paçoca, tá? A paçoca Ela saiu pra mim por 32 centavos, tá? Paguei R$19,49 No pacote com R$60 Num pote, na verdade, né? Vou vender a R$50, né? O lucro vai ser R$18 E... É E o total aí R$60 vezes R$18, né? Vai dar R$10,80 O pessoal fala Nossa, cara Mas eu tenho que vender R$60 a paçoquinha Pra dar R$10,80 de lucro Cara Mas você já parou pra pensar Que você fez De R$19,49 Você fez R$30 Parou pra pensar? Como multiplicou o seu dinheiro? Às vezes a gente não para pra pensar, cara E é isso que acontece Entendeu? Você vende rapidão, cara O pessoal vai pegando, ó Essa caixa aqui tem R$160 moranguetes Eu comprei esses dias agora Cara, todo mundo que vem aqui Pega R$4, pega R$3, pega R$1 Pega R$6, pega R$10 Entendeu? E vai que vai, mano Porra E eu tenho muito mais lucro Nesse moranguetes, entendeu? Isso aqui sai mais A paçoquinha é só pra ter mesmo O lucro é bem pequeno Mas o lucro do moranguetes é... Nossa É 100%, né? Então é muito top Beleza? Então tá Vamos lá Nato Nobles Nato Nobles eu peguei bem barato Eu peguei por... Quanto que eu peguei? R$26,90 Vou indo por R$35 Meu lucro vai ser de R$8,10 Então lucro bem interessante aí Sai bastante, tá? É... Red Gold Paguei R$8,90 Tá? No Red Gold R$8,90 Vou vendê-lo a R$13 Então o meu lucro nele aí Vai ser de R$4,10 Beleza? O Blackstone Paguei R$14,90 Paguei muito caro Lá no fornecedor Estilos Eu pago R$13,50 E vendo R$18, né? Então eu vendi a R$18 aqui Nesse eu vou ganhar R$3,10 Beleza? Old Thomas Que é esse uísque aqui novo Que eu não conheço ainda, tá? Eu paguei R$9,69 Vou vender por R$14 Vou ganhar R$4,31 Mano Cê louco! Tá, deixa eu ver aqui É... Catuaba Cumpri Catuaba Essa daqui, ó Paguei R$6,90 Tá? E essa é pro meu cliente fixo Olha só Já tô gelando pra ele aqui, ó Catuaba safadona, mano Eu nem tinha reparado o nome Mas enfim Enfim, eu pago R$6,90 Vendo por... Foca aí, filho R$9,99 Beleza? Então, o meu lucro Deixa eu fechar aqui Senão vai descongelar o bagulho Deixa eu falar daqui Que vocês vão vendo meu freezer Eu gosto dessa decoração, mano Cê louco Então tá, minha Catuaba Paguei R$6,90 Vou vender por R$6,99 Meu lucro vai ser de R$3,09 Tá? Isso é bem bacana Olha a multiplicação, caras De R$6,90 Eu fiz 10 pila Entendeu? Então, é bem interessante Tá, corote, né? Corote de pêssego Ah, eu não falei do corote... É Falei do corote de limão, né? Corote de limão Paguei R$2,40 Não, deixa eu ver Limão paguei... Cara, eu fiz um rolo aqui Mas enfim Vocês vão entender aí Tá No corote de limão Eu paguei... R$2,19 Não, R$2,19? Ah... É isso mesmo, né? Nossa, fiz uma confusão R$2,19, enfim Eu vendo por R$3,50 Meu lucro vai ser de R$1,31 Beleza? Esse daqui eu paguei R$2,49 R$2,49? É isso mesmo R$2,49 vendo por R$3,50 Meu lucro vai ser de R$1,01 Então na caixa com R$12 Eu vou fazer R$12,12, né? É isso mesmo? Só confirma aí nos comentários Se é isso mesmo Eu sou ruim de conta, hein? Mas então, rapaziada Os corote foram, né? Corote, pô, dá dinheiro Que sai bastante, né? Então eu ganho na quantidade Outra, um lucrinho de R$1,00 Tá top pra caramba Cê é louco Suco de caixa Nossa, eu abri aqui Suco de caixa Suco de caixa é esse aqui, ó Vou vender por R$3,50 Ó, sempre o pessoal pede um suquinho Opa Eu vou vender ele... É, eu paguei R$2,74, tá? R$2,74 no suco Vou vender por R$3,50 Vou ganhar R$0,76 no suco Cê é louco que pouco Mas enfim Faz parte, rapaziada Bom É... Deixa eu ver O suco de pacote Cadê o suco? Cadê o suco? Suco de pacote Paguei R$0,39 Cadê? Ó, tá aqui, ó Paguei R$0,39 Comprei de limão Já vendi um E vou vender, cara A R$1,00, certo? Então eu vou ter um lucro de R$0,61 no suco É Os quatro vai dar R$2,44 Veja a multiplicação De R$1,56 Eu fiz R$2,44 Cara, é muito interessante Eu posso voltar lá e comprar muito mais suco E, cara, só cresce Se você não gastar o dinheiro E administrar bem Você começa com quatro pacotinhos de suco, cara Quando for com três, quatro dias Você não gasta nada É só deixar ele ali Você já tem aí Pô, 50 pacotes de suco, né? E aí é só ficar De boa, suave, mano É só multiplica O negócio é assim, cara Compra e venda Compra e venda, compra e venda Você só multiplica seu negócio Ó, eu paguei R$25,00 nisso aqui R$25,00, cara Me ajuda bastante, hein? Eu precifico as coisas Eu coloco assim, ó Eu coloco na tampa Porque, rapaziada Eu não consigo lembrar o preço Das coisas Na hora Da muvuca, tá ligado? Ó, R$19,99 Eu coloco sempre na tampinha aqui, ó Pá Entendeu? R$9,90 Então é bem soavão Beleza? Nossa, cara Já ficou sete minutos e pouco Meus vídeos estão ficando muito longos, cara Eu estou falando demais Se vocês não gostaram de vídeo muito longo aí, rapaziada Pode falar, beleza? Então é isso aí Minha comprinha de hoje Pá Basiquinha Comprei lá no Max Atacadista Não, né? Eu não compro muita coisa lá Porque O preço não é nada bom Beleza? Mas alguma coisa eu compro lá ainda Salgado Corote puro, né? Eu sempre compro lá Então é assim, rapaziada Não importa onde você compra O negócio é conseguir preço, entendeu? Consiga preço bom, né? Pra você conseguir revender aí num precinho bom também Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Vou me preparar Né? Pra noitada Preciso vender bastante hoje, mano Você é louco? Se liga aí Ó, meu carro tá lá, ó Eu vou encostar ele ali Colocar a placa, pá As outras placas Tá no jeito Já tô gelando os corotes lá dentro Pra ficar nos trinques, pá Coca-Cola tem bastante Energético também pros kits Né? Ó, Coca-Cola tem bastante Domingão sai Na parte da noite aí Brão eu só tenho quatro mesmo Então Tentar vender todas essas proibidas aqui Mano, tem bastante Tem um Kaiser proibida Itaipava E Skol Tenho três caixas de Skol ainda Né? Vai que vai Então é isso aí, rapaziada Fiquem com Deus Sucesso no negócio de vocês aí Tá? E peraí Deixa eu só ver uns comentários aqui Que eu já mando um salvo pra rapaziada Ó, aqui tá o meu canal Deixa eu ver aqui Não, vou fazer assim Vou fazer outro vídeo aí Mandando um salvo Porque senão vai ficar muito longo esse vídeo Já tá com nove minutos Beleza? Então é isso, rapaziada Precisa de comprar uma máquina de cartão aí também Ó, aqui na descrição tem um link aí, beleza? Meu WhatsApp tá na descrição do vídeo também Comenta Deixa o seu joinha Não deixa, né? De dar o seu like aqui no vídeo Porque isso ajuda muito E o YouTube entende Que o nosso conteúdo tá bacana, entendeu? Pra ajudar mais pessoas aí Eles acabam, né? Indicando pra mais pessoas Compartilhe também, né? Com seus amigos Com quem quer montar um negócio também E a nós estamos juntos Não deixe de comentar também, tá? Eu leio todos os comentários Talvez eu não respondo todos Mas eu dou lá um coração lá E eu sempre que eu posso Eu respondo, beleza? Então é nós, estamos juntos Vou ficando por aqui, mano Cê é louco Olha só É tanta dica, véi Que, pô A gente não desliga nunca o vídeo, né? Olha só Essas plaquinhas aqui chamam muita atenção Parece que é uma coisa besta Mas o freezer já fica muito mais, entendeu? Interessante com essas plaquinhas de oferta, mano Cê é louco Eu quero colocar bastante aqui assim, ó De oferta, pá Porque fica interessante, né? A cor chamativa, o vermelho E o amarelo, beleza? Então é isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Cê é louco, mano Vou vender aqui Vou, né? Preparar o ambiente Tá limpo já Ó, tem carvão ali, ó Pago R$6,80 Vendo por R$9,50 Mas sim, rapaziada Eu vou ficando por aqui Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E agora são... Que horas que é? 6h16 Tamo junto